Ok pessoal, estamos na parte final de nossa comparação, agora o Resident Evil 4 só que para PS2, como vocês podem ver. E assim eu cumpro o desafio extra e vamos terminar os vídeos da loja da Microsoft e aí sim vamos para os jogos da Steam. Ok pessoal, então vamos lá. É, não é tão rápido igual do Xbox, aqui nós temos uma lida de um DVD, o PS4 não está muito novo, isso aqui eu comprei em que ano? Eu comprei em 2007, não, 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 2008, quase 2009, vamos colocar 2009, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu tenho 9 anos só de videogame, vamos no curso com calma. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto